Hoje nós vamos rezar o sétimo dia da novena de ano novo para consagrar 2022 ao Senhor. Eu sou Aline Brasil, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. É uma grande alegria ter você comigo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino, deixe o seu like e envie para todas as pessoas que você conhece que precisam se libertar de vícios, que precisam viver uma vida livre, uma vida plena no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O versículo de hoje é Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quando nós fomos batizados, nós fomos revestidos do homem novo que é Cristo. E já não somos mais escravos do pecado, do vício, do diabo, do inferno. Nós somos homens e mulheres livres. E é assim que nós temos que viver. Tendo a consciência viva de que aceitar Jesus como Senhor e Salvador é muito mais do que dizer declarar isso da boca pra fora. Mas é viver como quem crer nisso, lutando pra desenvolver virtudes, pra alcançar a santificação no nosso dia a dia. Então a nossa postura para o novo ano deve ser a de quem trata a vida de santidade com seriedade. Ou seja, lutando por isso. Se afastando de tudo aquilo que nos leva ao pecado e que nos leva ao vício. Buscando meios pra melhorar. Meio. Meios para que a gente possa sair desse lugar em que estamos, de prisão. Não só as grandes coisas, mas sobretudo também nas coisas pequenas, nesses pequeninos hábitos do nosso dia a dia, né? Porque são das coisas pequenas que se fazem as grandes. E todo aquele que se entrega ao pecado se torna seu escravo, se torna um viciado. Então vamos lutar nesse 2022 para vencer os pequeninos hábitos, os pequeninos vícios, os pequeninos pecados para que eles não se tornem grandes. Oração para todos os dias. Senhor Jesus, esse dia quero fazer a minha consagração para o ano de 2022. Não buscando que o Senhor faça a minha vontade, mas oferecendo as minhas intenções. Você pode falar suas intenções ou escrever aqui nos comentários. Para que se cumpra sobre elas e sobre toda a minha vida a Tua soberana vontade. Eu te louvo pelo Teu amor, pelo Teu cuidado em cada situação em minha vida. e também em todas as situações que eu não tenho conhecimento. Ajuda-me, Senhor, a não me contentar apenas com a bênção, mas trilhar fielmente o mesmo caminho que o Senhor trilhou, abraçando a salvação com tudo o que ela comporta, a cruz e a ressurreição. Eu quero, Senhor, assumir o meu posto, acolhendo, vivendo e atuando pela unção do Espírito que está sobre mim através de Jesus. Eu quero me levantar em 2022 como um novo Cristo nessa geração. 2022 pertence a Ti. Cada dia, cada hora, cada minuto da minha vida. A minha casa, a minha família, o meu trabalho, o meu estudo, os meus projetos, tudo o que eu possuo. O poder, o domínio e a força estão em Tuas mãos, Senhor. Governa, impera e reina. Abençoa, Senhor, a minha vida espiritual. Abençoa a minha saúde física e emocional. Abençoa a minha família e o meu trabalho. Liberta-me dos vícios e do pecado. Cura-me das minhas enfermidades físicas e emocionais. Restaura a minha história, Pai. Em nome de Jesus. São Miguel, São Gabriel, São Rafael e santos anjos da guarda. Combatei e rogai por nós. Maria passa à frente. Pisa a cabeça da serpente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Tchau. Amém.